Música Parece até que estou vendo o céu se abrindo E na nuvem Jesus me chamando pra comê-lo encontrar Pra chamando ali subirei cantando um hino E um abraço apertado é Jesus que eu quero dar Nessa hora o pastor da igreja vai entregar As ovelhas que há aqui na terra ele pastoreou E Jesus recebendo pra ele também vai falar Contenta essa linda cidade que você vai morar